Fala galera, aqui é o Cláudio do canal E trago notícias da semana desktop, aplicativos, gráficos e jogos no Linux VirtualBox 6.1 foi lançada essa semana E já está dando suporte ao novo kernel Linux 5.4 Inclusive tem muitas novidades como o Shared Clipboard Uma nova experiência de área de transferência compartilhada Vou até testar depois isso Descartado o Recompiler Então a CPU precisa ter suporte a hardware virtualizado Suporte 3D aprimorado Está usando o VBox SVGA VMSVGA Que usa códigos do adaptador virtual VMware SVGA 2 Suporte UEFI atualizado e etc Não sabe usar ainda? Está na hora de aprender Bastien Nocera, desenvolvedor do Gnome Anunciou em seu blog que estão trabalhando no suporte de alternar entre GPU integrada e discreta Já embutido no desktop A partir do Gnome 3.36 Ele indica que o Fedora 32 já terá esse suporte Ele avisa também que estão melhorando o Switcheru e sua API Para que seja possível a alternância em placas NVIDIA também Por enquanto, por terminal, você pode apontar qual programa ou game você quer usar com a placa discreta Microsoft Teams Microsoft Teams já está disponível para Linux, .deb e .rpm Ele é um comunicador cheio de recursos Bate-papo, videoconferência, audioconferência, reunião Ele é o Skype for Business rebatizado E é um concorrente do Slack A AMD lançou as mais novas placas de vídeo RX 5500 XT De 4GB e 8GB de memória Elas são da família de placas NAVI de 7nm E devem substituir as RX 580 e 590 E talvez com um preço um pouco menor Espero que isso se reflita aqui para o Brasil também E o site Foronix já recebeu um exemplar e já testou em vários games A performance se aproxima e às vezes ultrapassa essas placas similares Só que com o uso de energia menor A performance deve melhorar com o aperfeiçoamento dos drivers Do kernel Linux, da biblioteca Mesa também E etc Com certeza vai valer a pena adquirir quando chegar aqui Nova versão do Wine 5.0 RC1 Tudo sendo preparado para o lançamento da mais nova versão estável 5.0 Daqui a algumas semanas Essa nova versão está trazendo 37 correções e melhorias O .NET 30 SP1 estava falhando na instalação Vários programas estavam alarmando não há memória suficiente Problemas com o FreeType 2.7 falhando na renderização das fontes O lançador de games Uplay estava falhando na última versão E etc e etc O maior uso do Wine hoje em dia é em games Alô Não tem jeito Como estão os gráficos? Saiu nova versão do Driver Vulkan AMD VLK para placas AMD no Linux 2019.Q4.4 Já funciona com essas novas placas RX 5500 A versão anterior estava dando problema Mais performance principalmente no game Dawn of War 3 Com o Vulkan habilitado Nova extensão Pipeline Creation Feedback Vamos testar esse drive essa semana no canal? Fica ligado! O MESA 3D versão estável 19.3 foi lançado na última semana Deve chegar nos próximos dias em um repositório de MESA estável Ou em distro Linux Rolling Release como o Manjaro e o Art Linux Já traz o OpenGL 4.6 para GPUs Intel Broadwell e mais recente O ACO pode ser ativado Compilador de cheiros que no momento trabalha com o Driver RADV Driver Vulkan para placas AMD Melhorada a performance do desktop e também nos games Por exemplo Shadow of Mordor Doom 2016 E etc E o MESA 3D em desenvolvimento trouxe na última semana A ativação do OpenGL 4.6 para o Driver AMD GPU Nas placas Soldier Islands até as mais recentes Porque o NIR foi ativado por padrão Mas só a partir do MESA 20.0 Que está em desenvolvimento e deve ser lançado nos próximos meses Porém ativando repositórios de MESA DEV Você já terá esse suporte NIR está substituindo o TGSI Que está defasado e seria muito trabalhoso melhorar e modernizar ele Então o NIR está aí para isso Inclusive ele recebe vários códigos SPIRV Que são códigos de Vulkan também Novo Drive NVIDIA 440.44 Dando suporte para placas Quadro T2000 Traz também a variável Sync Display Device para apps Vulkan Melhorado o suporte ao G-Sync Programas executados no monitor como VR, HMDs Estava com Terim E várias outras coisas Vamos falar de games irrelacionados? Novo Proton 4.11-10 Agora com ele O Halo Master Chief Collections Está jogável Mas alguns modos de jogos online Estarão desativados por causa do Easy Anti-Cheat Melhoraram o uso do mouse em vários games Como Fallout 4 Adicionada a variável de desktop WineFullScreenIntergerScaling Igual a 1 Que promete tornar os pixels mais nítidos na mudança de resolução Para uma maior que o padrão Melhorou o uso do controle de PS4 por Bluetooth Metal Gear Solid 5 não vai mais dar Crash E também melhorou o uso do mouse F-Audio foi atualizado para a versão 19.12 Agora usa a versão 0.40 do D9 VK E já está no novo Proton A mais nova versão do D9 VK 0.40 Traz muitas correções Demais Vai usar mais de 4GB em jogos de 32 bits O suporte ao D3 D9 EX foi melhorado Melhorado o suporte em vários jogos Inclusive falhas em GTA San Andreas Max Payne 2 The Sims 2 Silent Hunter 3 Crysis Dragon Shard Que tem no GOG Muita coisa Quero encerrar falando da saída do Alex Smith da Feral Interactive Ele vai trabalhar para a Sony agora Sorte da Sony Porque o cara é muito fera Ajudou muito no esporte de games para Linux Principalmente naqueles que receberam suporte Vulkan E é provável que esse seja o maior trabalho dele lá na Sony Vulkan Alex é um desenvolvedor que contribuiu muito com ferramentas Linux também Ele é um dos criadores e mantenedores do Game Mode da Feral Ele criou uma ferramenta que ajuda a executar games Vulkan em GPUs AMD discretas de notebooks ou PCs Ele participa do desenvolvimento do Mesa 3D Mais um da Feral que vai para um posto maior na carreira Faz parte né Mas a Feral Interactive não vai deixar a bola cair Em 2020 teremos muitas novidades Semana que vem trago mais Serob Linux Notícias Obrigado por assistir Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E valeu Até agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto